Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank tem prejuízo de 50 milhões no primeiro semestre nas rapidinhas do Alta Renda. Nubank teve um prejuízo líquido de quase 51 milhões de reais no primeiro semestre de 2018. A perda é 30% maior que a registrada no mesmo período de 2017, quando o prejuízo da instituição ficou em quase 39 milhões de reais. Para a instituição, porém, o número não assusta. Se analisarmos o resultado agora, vemos uma melhora de 13% em comparação ao prejuízo de 117 milhões apresentado no final do ano passado. Afirmou o banco por meio de sua assessoria de imprensa. A empresa destaca ainda que, no período considerado, fez investimentos importantes como a abertura de um escritório em Berlim. O relatório semestral do Nubank ressalta que a empresa encontra-se em fase de acelerado crescimento de suas operações. Dada a natureza de negócios, há um investimento inicial na análise de novos clientes, bem como na produção e envio de cartões. Apenas após um período de uso, tais clientes passarão a ser rentáveis para a instituição. A companhia destaca ainda que sua receita total operacional financeira chegou a 503 milhões de reais no semestre, um crescimento de 112% em comparação com o mesmo período do ano passado. O Nubank chegou ao mercado em 2013 com um cartão de crédito digital sem anuidade e fez sucesso em um ambiente marcado pela concentração em grandes instituições financeiras, com serviços caros, muitas vezes pouco transparentes. Mas, recentemente, a empresa passou a oferecer também contas digitais. No primeiro semestre do ano, seu valor de mercado foi avaliado em 1 bilhão de dólares, o que colocou Nubank na seleta lista de unicórnios brasileiros. Portanto, como eu falei na live, não temos que nos preocupar, pois a empresa sabe o que está fazendo. O Nubank, logicamente, quando você abre uma franquia ou uma empresa, quando você abre, eles já falam para você, olha, vai demorar 2 a 4, 5 anos para dar lucro. E, no caso do Nubank, não é diferente. Com o Rio World, com a Nuconta, com o Nubank, esses três produtos juntos já começam a trazer receita positiva para o Nubank nos próximos meses, próximos anos, né? E também os novos lançamentos de produtos que eles devem lançar logo, logo também para continuar o seu crescimento forte com base aqui no país, né? Você observa aqui, já foi anunciado que ele custa hoje, a marca Nubank, 1 bilhão de dólares. Então, vocês veem a força que esses caras têm aqui no país, não é verdade? Este foi o vídeo de hoje referente ao prejuízo do Nubank, mas não se assustem nas rapidinhas do Alta Renda.